Ainda não foi dessa vez que a novela da greve dos professores da rede estadual de ensino chegou ao último capítulo. Reunidos em Assembleia Geral hoje pela manhã, os grevistas avaliaram a proposta feita ontem pelo governo na 11ª reunião com representantes da categoria. Depois de muita discussão, a decisão final. A paralisação que já dura 40 dias vai continuar. Depois de duas horas de Assembleia, os professores decidiram manter a greve. Mas a manifestação começou a perder força. Isso porque a Assembleia precisou votar três vezes. E depois de dois empates, é que a categoria decidiu manter a paralisação. Com os professores divididos e em 40 dias de greve, fica cada vez mais difícil negociar. Nós queremos que o governo aponte com a retirada da ação da justiça, que é fundamental para nós, para que o governo aponte não punição a nenhum grevista, seja descontando, seja a perseguição, porque achamos que a greve, ela cumpriu o papel de mostrar para as necessidades a situação que encontra tanto os trabalhos da educação, quanto as escolas públicas do governo interno de rede física. Amanhã, às 9 horas, os professores marcaram uma nova Assembleia. Dessa vez, ela vai acontecer no prédio da Seduc. Em nota em que a garguração, a Secretaria de Educação informou que na última negociação com os professores, ficou acertado que se eles não voltarem às aulas imediatamente, os pontos seriam cortados ainda essa semana. Já os possíveis descontos nos dias de paralisação só serão negociados quando os professores voltarem às salas de aula.